A audiência da série Emanet dessa semana foi a seguinte, na segunda-feira a série teve queda em todas as categorias, mesmo assim iniciou a semana com uma boa pontuação. Na terça-feira a Emanet subiu em todas as categorias e ficou com uma ótima audiência. Na quarta-feira a série teve queda em todas as categorias, mesmo assim manteve uma boa audiência. Na quinta-feira a Emanet subiu em todas as categorias e manteve uma ótima pontuação. Na sexta-feira a série subiu em duas categorias e teve queda na categoria total. A produção finaliza a semana com uma boa pontuação. A audiência nessa semana continuou equilibrada, vale ressaltar que essa pontuação é adequada para os padrões do canal 7. Quer saber mais sobre séries turcas e outros conteúdos? Se inscreva no canal e deixe o seu like, ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!